Nesse último bloco, minha gente, eu vou conversar com o diretor do Linhares Futebol Clube, João Viana, está aqui conosco, colega radialista também, né? E tem feito um belo trabalho à frente do Linhares ali, junto com o Miguel Pagotto e com o presidente Adalto Meneguço. Linhares que nesta quarta-feira venceu uma importante partida contra o Real Noroeste, somou pontos importantes nesse momento, né, do hexagonal final. São cinco jogos, o Linhares venceu, tem três pontos e está aí, pelo menos, na terceira, quarta posição ali, disputando com o Rio Branco. E o João Viana vem falar um pouquinho sobre o trabalho que tem sido feito lá, sobre a campanha de arrecadação de recursos, porque não é um campeonato barato, né, João? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio Henrique. Boa noite. Falei os espectadores da Rede Sim, obrigado pela oportunidade. Deixo um abraço para a direção, Giovanni e toda a sua equipe. João, o Campeonato Capixaba é um campeonato que tem um custo alto e vocês têm tido muitas dificuldades para poder fechar a folha e pagar os compromissos aí, né? Cláudio Henrique, na verdade, nós estamos com o Pires na mão, né, pedindo aí apoio de empresários. Nós temos alguns empresários colaborando e realmente não está fácil. E também queremos agradecer, lógico, a torcida de Linhares. Mas os jogos que caem no meio de semana, um exemplo de quarta-feira, está dando 150 torcedores. E as despesas são muito altas, né? Só o aluguel do campo, o estado de Joaquim Calmon, é 2.500 reais por jogo. Depois tem as taxas, né, da federação, que todo jogo aproximadamente 5.000 reais. Nós estamos trabalhando no vermelho. Conseguimos colocar a folha em dia, pagamos o primeiro mês. No jogo anterior, onde obtivemos resultado positivo, uma vitória muito importante. Antes do jogo, conseguimos também pagar o segundo mês, através do empréstimo que nós da diretoria conseguimos. Enfim, então, nós só temos que agradecer. Mas são poucas pessoas que estão colaborando. Além da Prefeitura Municipal de Linhares, nós temos o Móveis Linhares, nosso amigo Léo Conte, Paulinho da Panam, o Sérgio Peçote, o Pedro Grassi, também a Proteinorte, o Diego Massena, e pagou-te corretor de seguros. Enfim, outras pessoas que estão colaborando. Mas, ainda é pouco. É pouco porque as despesas são grandes. Pois é. Enfim, o mês chega ao final, tem que honrar os compromissos. Os jogadores têm seus compromissos familiares também, seu custo de vida. E uma das campanhas, inclusive, é com relação ao adesivo. Já estou com o meu aqui. Aliás, a nossa produção vai botar na tela aí. O adesivo do Linhares Futebol Clube, vamos vencer. Campanha de 2016, né, João? Foi uma sacada interessante que vocês tiveram aí para poder arrecadar, pelo menos, de pouquinho em pouquinho, arrecadar algum recurso, né? Ô, Cláudio Henrique, isso aí foi ideia minha, né? Mascote do Linhares. Resolvi fazer alguns adesivos, estão sendo bem aceitos. É um preço que não é muito caro, R$10, né? Uma pequena contribuição. Uma pequena contribuição. Você vai colocar no seu carro, mesmo que, de repente, você não quer colocar no seu carro, mas você vai estar colaborando com R$10, né? Vai ajudar nas despesas, porque todo jogo, Cláudio Henrique, nós temos aí que comprar, né? Maçãs, bananas, melancias. Claro, tem toda uma estrutura ali que você tem que fornecer. Remédios para os jogadores, enfim. São despesas que a gente pode quitar através dos adesivos. É, essas pequenas despesas vão sanando, né? Essas pequenas despesas e aí diminui, acaba diminuindo no valor final, né? Agora, quem quiser adquirir esse adesivo, João, como é que faz? Cláudio Henrique, esses adesivos estão comigo, né? Inclusive, no jogo, próximo sábado, nós vamos enfrentar o Espírito Santo, um jogo importante no estádio Joaquim Calmon, onde o Linhares vai receber o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que venceu o Rio Branco, né? Na rodada passada, e o Linhares venceu o Real Noroeste. Então, vai ser um jogo bom para assistir. Hoje, o Linhares tem três pontos ganhos. O Espírito Santo está na primeira colocação, na hora da esportiva, com quatro pontos ganhos. Então, no jogo de sábado, nós vamos ter lá o colega Anael Cipriano, que você conhece, vai estar oferecendo os adesivos para a torcida do Linhares. E eu peço para que colaborem, nos ajudem, nós estamos precisando. Pois é, e a torcida toda convocada, né? A comparecer o estádio no próximo sábado. Que horas é o jogo? Cláudio Henrique, o jogo será às 15 horas. Às 15 horas, um horário bacana, né? É interessante para toda a família ir assistir, né? É, nós estamos aí na Semana Santa, né? Domingo de Páscoa está chegando. Muitas pessoas não viajam, né? Mas, acabam algumas pessoas viajando com a família. Então, eu convido, eu faço aquele chamamento para comparecer no estádio de Joaquim Calmon, de repente, levar a sua família, né? Para colaborar com o Linhares. Porque, realmente, nós estamos precisando, e precisando muito. Toda ajuda é bem-vinda, né, João? Exato, e o Linhares está aí no hexagonal final, em dois jogos, com três pontos grandes. Se vencermos o Espírito Santo, já vamos para seis pontos. E, de repente... Pode assumir até a liderança, quem sabe. A gente consegue a liderança. Então, nós dependemos da torcida. E estamos aí fazendo aquele convite para comparecer no Joaquim Calmon sábado. Pois é, a rede, sim, através do nosso colega Altemar Félix, né? O nosso cronista esportivo, tem acompanhado o trabalho que tem sido feito. Com muita dificuldade, pela diretoria do Linhares, né? O João topou essa parada, né? De estar junto com o Adalto, com o presidente, também o Miguel lá, e outros colaboradores, né, João? Para tocar esse projeto, que não é fácil. O Campeonato Capixaba, a gente repete sempre, frisa sempre. Tem um alto custo, e aí, enfim, para você fechar a conta no final do mês, é sempre muito complicado, né? É complicado, Cláudio Henrique, aí nós estamos oferecendo os adesivos, tentando vender alguns ingressos antecipados. Aí as pessoas comentam, mas jogo de quarta-feira, às 15 horas, é muito difícil. Todo mundo trabalhando, mas aí que é aquela coisa, né? Não temos estádio municipal, não temos estádio com iluminação noturna, né? Se tivéssemos um estádio com iluminação... Teríamos jogos à noite. Com certeza, teríamos jogos à noite, jogos à noite, e iremos ter uma boa renda. Porque o povo de Linhares gosta de futebol, é apaixonado pelo futebol, Cláudio. Aliás, é um projeto que a gente, a comunidade esportiva, já reivindica há muitos anos, né? Um estádio com jogos à noite, e que a gente possa receber, inclusive até do Campeonato Amador aqui da cidade, que a gente tenha jogos à noite, porque realmente, numa quarta-feira, dia normal de trabalho, três da tarde, quem vai poder ir até lá? Fica complicado, né? É muito difícil. Agora, sábado, sábado já é mais tranquilo, né, Cláudio? Sim, claro. Três da tarde, muitas pessoas trabalham até meio-dia, né? E podem comparecer no Joaquim Calmon. Aqui, Cláudio, eu quero agradecer o Miguel Pagotto, da Pagotto Corretor de Seguros. Seu parceiro lá na Rio de Janeiro. Meu parceiro. Dia a dia, estamos juntos. O Joel Serestrine, o Stéfano Silotti, o Dr. Cardia, que todos os jogos estão lá, sendo o médico do Linhares. O Marquinhos Garcia, o Stéfano Silotti. Todos que estão aí no dia a dia, apoiando o Linhares, pegando realmente na alça do caixão, porque realmente não está fácil. Bom, João, a meta do time agora, do clube agora, certamente é se classificar. São duas vagas apenas, né, no hexagonal final. O Vevé chegou e chegou, parece que com fome de vitória, já ganhou a primeira, né? Vamos torcer para que os demais resultados sejam positivos e o Linhares consiga emplacar aí para a final, né? Os jogadores estão animados, Zô Cláudio. Eu pude perceber esses dias lá no CT, do bairro Três Vars, fui acompanhar a chegada do técnico Vevé. O Vevé está animado, né? O clima realmente é outro. Enfim, vamos torcer para que ele possa fazer um bom trabalho, tá? E o Linhares chegar na final do campeonato. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do João Viana, diretor do Linhares, trabalhando lá ao lado do Pagoto, também do Adalto, presidente do clube. Um trabalho difícil, dia a dia, corre atrás de um monte de coisa, né, João? Para poder, tudo em prol do futebol, pela paixão do futebol, não é isso? É verdade. Muitas pessoas falam que, né, não sei como que você aceitou estar trabalhando no Linhares. Eu falei, eu gosto de desafios e também gosto dos esportes, né? E quero fazer meu trabalho. Eu tenho condições de apresentar um bom trabalho para o Linhares. E nós estamos conseguindo. Então eu peço o apoio da torcida linharense, a quem eu mando um grande abraço. E espero que compareça no jogo de sábado. Muito obrigado, João, pela sua presença. A gente também torce que o Linhares vá bem na competição, chega a final. E quem sabe, né, traga para nós mais um título, porque é um clube vitorioso. E o município de Linhares certamente ficará muito contente. Próximo sábado, três da tarde, então, direto no estádio Joaquim Calmon. Mais uma partida importante, torcida toda convocada, né, nem convidada não a prestigiar este jogo. João, obrigado pela presença, viu? Claudio Henrique, eu que agradeço. E aproveito para te parabenizar pelo seu trabalho aqui na Rede Sim. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo e desejo do fundo do coração sucesso para você. Obrigado ao Rede Sim, à direção, que abriu as portas para a minha pessoa falar sobre o Linhares. Muito obrigado, Claudio Henrique. Tá jóia, nós agradecemos. Boa noite. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir com o nosso telejornal enviando sugestões para o WhatsApp. O número está aí no seu televisor. Só anotar, salvar no seu celular, qualquer flagrante, né, vídeos, fotos, mensagens. Mande para o nosso WhatsApp, que a gente depois vai apurar a informação, claro, e levá-la ao ar. Acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvsim Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. Mande o seu e-mail para pautalinhares.com ou ligue para a nossa redação. O telefone é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri